Música 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 Amém. 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 que o Senhor se levou no nome de Jesus Cristo. Que a fé do Senhor faça no teu coração o nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto. Nós vamos levar o livro do capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 8. Até o versículo 17. E depois eu vou ler o versículo 22 até o capítulo 2. Eu vou ler o nome de Jesus Cristo. E depois eu ler o capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler em nome de Jesus Cristo. Ele se levou no Egito de novo um rei. E depois eu ler o capítulo 1. Como é o capítulo 1? Ele não tinha o capítulo 1. Ele disse ao seu povo. E aí, ele vai para o capítulo 1. Veja os filhos de Israel. que formam um povo mais maior e mais poderoso que nós mais poderoso que nós então então nós mostramos-nos a vida em seu lugar e quando nós mostramos a vida, não se inconstruindo, não se encontro. E que se não se encomprocline uma guerra, não se encomprocline uma guerra e, não se encomprocline a nossos inimigos para nos combinar e sair de nós daqui. Miko Lava-Boubisagisou nascimenta bima na boca E lomitabui sur lui Pê batiaki licolelana yen Les enfants d'Israël Licolelana banal israel Des chefs de corvete Bacolosien segeri Bacama damon a misalha Misalha Makas A fin de racaplê Des travaux pénibles Pouéke banca namalo Misalha Makas minikolay karapas C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Piton et de Ramses E Taratina Nalango batongaki en Gumbaya Piton et de Ramses Pour servir des magasins à Farron E Ponakosara, Bicicara Kogon Batiloko Ponafalo Mais plus on a câblé Balanyosu Babaneko Katabango Konyokola Plus il multipliait et s'accroissait Lo lényomoko Babanaki Koyita Nisapé Kokola Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël Alors les égyptiens répusirent les enfants d'Israël à une tue servitude Et leur rendirent la vie amère par des rues du travaux Des travaux en argile et en briques Et par tous les ouvrages des chants Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges Les rois d'égyptiens parlant aussi aux sages phares des hébreux Nommé l'une Chypra et l'autre Poua Il leur dit Comment vous accoucherez les femmes des hébreux Et que vous le verrez sur le siège Et c'est cet garçon Faites-le mourir Si c'est une fille Laissez-la vivre Mais les sages vont craignir Dieu Et ne furent point ces que leur avait dit le roi d'Égypte Il laissez-le vivre les enfants Et le verset va dire Alors Pharaon donna ses ordres à tout son peuple Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra Ici ce sont les enfants des hébreux Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra Et vous laisserez vivre toutes les filles Au chapitre 2 Un homme de la maison de Lévi Avez pris pour faire une fille de Lévi Cette femme devait enceinte Et enfantant un fils Elle vit qu'il était beau Elle vit qu'il était beau Et elle les cacha pendant 3 mois Et ne pouvons plus les cacher Elle vit une caisse de jambes Elle vit qu'il était au colomb Et est le choc Quelle amdezit des bâtiments et des bois Et est limitée l'enfant Et le déposait parmi les roseaux Sur le bord du fleuve Et est le choc Et le choc E aí, capítulo 11, capítulo 11, versículo 23. Então, nós vamos falar bem sobre o vocabulario. Nós vamos falar sobre o nome de Jesus Cristo. E aí, capítulo 11, 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 que Deus bénisse a leitura. Eu digo que Deus bénisse a leitura. Eu sou convêcu que a joia do Senhor é humilhada de nós. Porque a igreja, em outros casos, não é uma casa de dois. A igreja nos diz que cerebrou a férias. Cerebrou a férias. A igreja nos diz que Cristo não foi morto. Cerebrou a férias. Eu compreendi que a igreja é uma casa de férias. Porque você deve estar na joia. Porque Cristo é já morto como nosso pai. E nós devemos estar na férias. Ele que tinha tudo feito. Ele que nos tornou. 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 Você sabe que em Egypte, esse dia, quando a celebrado a Pâques em todas as casas dos pais dos israelenses, no lendemão, não havia mais elevado em todas as casas dos pais dos israelenses. A lei diz que não vai encontrar um elevado em toda a Pâques em todo o país. A casa não vai encontrar um elevado em toda a Pâques em todas as casas dos pais. E os que me atingam a manda que nós não se abençoe à Israéu Não encontrarão de levas Se ele se dará o exercício de parcourir todos os sentidos de Jerusalém E os que me atingam a manda a manda que nós não se abençoe à Israéu Não encontrarão de levas Porque o levo que o levo que o levo fez foi a vitória sobre a morte Porque o levo que o levo que o levo fez foi a vitória sobre a morte E o levo que o levo fez foi a santificado todo o mundo E nós nos anos de Deus E nos anos de Deus Porque o levo que o levo fez foi a weight E nós não deveríamos ter muito reconhecido E você também não deveria ser feliz E nós também não deveria ser trícese E nós também não deveria ser feliz Não precisa de Deus te fazer bem Não deveria ser bem Que o levo que ele não vai te dará o entendimento espirituél E hoje não deveria ser feliz E nós temos mais uma palavra que o levo fez E nós podemos ter feito o que as preparado para você E nós também temos que irá a conmissão Eu chasse todo o Espírito que vem envojar o culto no nome de Jesus Cristo. E todo o Espírito que envojar o culto no nome de Jesus Cristo. Vai estar no amor de Jesus Cristo. A minha palavra é o que á vos irmãos Deus, Ele convive a su condomíncia. Os irmãos do Espírito que os ouviris os sonhos. Os irmãos do Espírito que os conviver a su condomíncia. Então que Deus é venu esse dia Eu acredito como eu lhe disse na hora passada Que nós somos já a fim de nosso ensinamento Nós falamos sobre a promessa de entrar no repos de Deus Nós falamos sobre o seu nome de Deus Nós vimos que o seu nome foi feito Como nosso nome era típico Mas não tinha entrado por causa de sua infidelidade Então nós falamos sobre o nosso nome Nós falamos sobre o nome de Deus Nós falamos sobre o nome de Deus Nós falamos sobre o nome de Deus Nós somos um chefe, e nós nos tornamos em Egipto. Então o Senhor os havia julgados dignos de mortes. E os homens, eles foram tomados no deserto. Mas a mesma promessa também foi feita hoje. E por isso ele é escrito, hoje, se você ouvir sua voz, não agradeço seu coração. Isso é a mesma promessa que nós fizemos feita. E por isso ele foi feita hoje. Isso é a mesma promessa que o Senhor nos fez hoje. E por isso ele foi feita hoje. Nós entramos em Egipto. Que nós entramos em Egipto. Pre a fé. Por isso ele era para dizer. Os homens que eles foram tomados no deserto, porque eles não tinham a fé. Eles não tinham corredor. Isso é porque eles não tinham no Egipto. Para dizer que eles foram emagre na fé. Mas a Bíblia diz que eles são mortos em Egipto. Nós entramos nos repos Nós dissemos que nós entramos por a fé Mas nós lemos o versículo 11 No capítulo 4 do livro dos Hebreus Nós dissemos que nós entramos no repos de Deus Nós dissemos que nós entramos nos repos Nós entramos nos repos Mas versículo 11 dizemos Nós forçamos-nos de entrar nos repos de Deus Nós dissemos que nós entramos nos repos Nós dissemos que foi a matérialização da promessa de entrar nos repos Mas nós dissemos que nós dissemos que nós dissemos que nós entramos nos repos Depois de ter criado a palavra de Deus Nós dizemos que nós entramos nos repos Nós dizemos que nós vamos nos repos Quando eles atravessaram os jordãs Eles não tinham ainda combateu Foi como nós que cria Nós entramos nos repos Mas havia ainda uma terceira étape E a conquista para posseder os países dos canais Isso é porquê-me dizer Força-se de entrar no repos Como nós falamos da fé Mas nós falamos da fé É porquê-me dizer que nós fizemos os exemplos da fé Mas havia todos os exemplos da fé Nós fizemos o Hebreu, capítulo 11, eu acho, vendredi Nós fizemos os exemplos da fé Depois, nós falamos de nós Nós falamos de nós Porque nós mostramos todos os anciãos que tinham marchado com Deus E que eles recebem um bom demônio por causa da fé E que eles recebem um bom demônio por causa da fé E que eles recebem um bom demônio por causa da fé Nós falamos de nós Nós falamos de nós E que eles falam da fé Mas eles falam da fé E que eles falam da fé E que eles falam da fé E o mesmo espionário que ele recebeu em sua casa, E os espionário lhe salvou enquanto o miral foi desgroulo. E o mesmo espionário que ele recebeu em casa, E nós ainda falamos de Enoch. E nós falamos que Enoch tinha que morrer com Deus com 300 anos. E aí no que tem aido aqui, não jamais Bidou Contemisantou E ele não foi mais E e aido aqui ele se solucionou E tem aido aqui Ele já marcha por sangras com Deus E aí no que tem aqui Bidou Contemisantou Tem aido aqui ele não foi mais E ele não foi mais E ele disse aqui ele se solucionou Mas antes do seu enlimento Ele recebeu um disparu Que ele tinha sabido É agréável ao Senhor E o que você está dizendo, é que você está em nome, é que você está em nome, é que você está em nome. Agora, nós estamos em nome, mas nós estamos em nome, nós estamos em nome. Nós estamos em nome, é respeitar a palavra, é respeitar a doutrina do Senhor. Eu estou a trabalhado com Deus durante 300 anos. E depois ele não foi aqui. E aí nós estamos em nome, eu não estou dizendo que Jesus era aqui. Quanto são 7000? Quando você diz que Jesus era de 3000 ano, não. É 300 anos! Ah! Nós estamos em nome 300 anos com Deus. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Jesus Cristo sobre o reúdo o Pai Adam O que é que é aoses da geração, pois a tata é Adam é o Pai E aquele que não é que é o cristão, então, senão, você vai dire a palavra É que é quem é Jesus Cristo, que ele quer comes Ele não é que diz Deus que Deus que é Jesus Cristo, que Deus que é Deus Ele é o Senhor, que Deus, 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 que Deus te casou Ele é reúdo, que Deus seja conosco Ele é o nome do Senhor um E aí, o que o Senhor está a fazer o Senhor? O Senhor, do Senhor. Eu quero que eu seja quem é feliz. Ou quem é? Ou quem é? Eu não sei se você não quer fazer o Senhor. Ele quer mudar a palavra. Ele disse que ele não é o Senhor? Ele disse que ele não é o controle. Ele disse que ele não tem deslux. Ele disse que ele não tem deslux. Ele disse que ele não tem deslux. Ele disse que as pessoas vão fazer a Deus. Ele disse que ele mande para a Deus. Ela também dizia a Deus E os pais vão dizer a Deus Os pais vão dizer a Deus Os pais vão dizer a Deus E então, antes de sua enlouça Deus lhe disse a Deus Deus lhe disse que ele era agradável Deus lhe disse que ele era agradável Mas se você está em trabalho Ele é o maître que ele pode Ele é o herói Ele é o herói Ele é o herói Ele é o herói Lameu Ele é a chale O NK O que O Pai Ele é o herói Vamos dizer a Deus Mas isso fica Poland E então no setor de novo seu filho seu filho o chão mantém terção tem elecedor você Então, para que o Senhor vim nas suas putzinhos com os angels Penedes que o Senhor vim com os seus filhos Ele vai juditar de Deus E então você pode o que o Senhor mirem os erros E o Senhor é o outro é de Deus Que nós podemos mostrar lá embaixo no capítulo 11 Então eu tenho aqui para a minha vida de vocês. Eu também. Eu pego. L'Église de Deus. A verdadeira que tu vies quitter a Caim. O que você quer dizer que eu vou me lembrar? Toda a minha vida de Caim. O Senhor ali, você vai me lembrar? Eu quero partir. Quando você tem que ir. Você se você não me perguntar. Você que eu não vou me limitar a gente. Porque a colar de Deus virem para você. Eu te imagino que você quer dizer que eu vou me lembrar. Eu te imagino que o Iglesia de Deus vai deixar dentro desse mundo. Eu te imagino que o Iglesia de Deus vai deixar dentro desse mundo. E o que nós fazemos? E aí E aí E aí E aí você fica com a par E aí você você Uma Viu u a v V 6 V O que você está dizendo? Você te demanda, homem Você está dizendo que você marcha humblemente com o Deus Eu te digo que marchar com o Deus é marchar com a palavra Nós estamos em paz, nós estamos em paz Nós estamos em paz Nós estamos em paz Mas em paz Nós estamos em paz Nós não discutamos Nós estamos em paz Em paz Nós estamos em paz Quem gardou? Como? Nós estamos em paz Mas nãover na casa Tudo bem! Estamos em paz Nós estamos em paz Nós estamos em paz Nós estamos, aí Nós temos... o que você quer ir lá? e se você quer ir lá? mas não tem nada se quitter quando você chegar lá no final do que o que você quer ir lá? e se você quer ir lá? e ele vai te viver entre os mesditos e são as pessoas que vão ser um vício e são vício vão te sentar em vício e você não sai daqui que o que você vai tudo e isso é que você quer ir lá? E aí você deve ser capaz de fazer a qualquer coisa com você forza E aí você deve saber o quê? Por que essa parábola? Como você já achou aqui? Tem alguém com quem você marcha E aí você vê que você quer se warmar Você não tem nenhuma erro Você não tem nenhum refusso Você não tem nenhum sucesso Não. Não. Você não pode ser soltubrindo, não Não dizem nada Não dizem nada De ser soltubrindo você Porque não explica-se essa a nenhuma agora Mas você vai com o grito Mas vamos ao brilhante Você não acorde-me com ele Ele vai ter encostado de juí Mas vamos ao mesmo tempo Ele vai te gerir em prisão Mas vamos ao mesmo tempo Eu conheço você não consegue o homem é lá, que não tem o alimento, não tem os inimigos que não tem os erros não tem os que não tem os erros, ou não tem os que não tem doutes é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é Ele a palavra é a palavra, não tem os que não tem os reflethos o homem reconhece, não é bine o homem, vieram com ele estamos no templo, é Ele o outro, Deus que não tenha acreditado com ele, porque se tu não quer passar no Senhor se soura de eles, vamos lhe conduz し vamos lá a televisão, o de vocês找am seu nome, que porquêunas vamos a cuidados você que não solte flight seja reconnü como mente-sei e a gente 갈iz ou não temosatro uaACH que Deus sou aparente pouco sister foi trouv artistas 물 vida é e sexue é sopholuto A Couta Mar 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 Lorsqu'on les juge E tambo a osamis C'est Lui E C'est Lui qui est juste E n'a a osamis E nós temos nos acordos A Lui Lorsque nous marchamos E se lhe nos ensinhar E tambo a osamis E para ti no amor Babou ti amamos Lorsqu'ils ont virem que La FIHS étei beau E tambo a osamis E eu disse que Eu sou de Deus A Lui Lorsque nous a virem que La FIHS étei beau E na Mamou nes spending E me hundred Da Mas Re Kik欸 E me hoks Pois I me hâlent E me h ważne Dosqu'ils a meu les Lorsqu'ils a meu les A Couta Mar A Couta Mar E na Bas E par E farro A Couta Mar E na.' I por E ai bas E ma Pros E Des E tir E mur E E Eu E Oh! Olha só que toca Temos no Le alrededor A morte é a linked Governo Que trouxe a Wort CAR. Amen! A morte Còn a fronte É a cap, a ter понятно En current you see a error Das na Escritura E então, na M subir Je nore isso O que é O que é Salmon Serà Irons qui nasמходит Então você pediu Seu Salmon Como diz assim Beleza, que você é bem, meu amigo. Você está aqui do que o nome dele éu. E você tem um ponto de teó. Mandeza. Como Deus abençoe a fôsia. E o que Deus abençoe a fôsia? Deus abençoe a fôsia. A fôsia que Deus abençoe a fôsia. O que Deus abençoe a fôsia? Porque Deus abençoe a fôsia. Jesus abençoe a feio, coca. E é fônia, a fônia. A fônia é fônia. . . . . . . Ele está todo como a palavra. Ele está todo o que está comemorar. Temha a ver a perfeição da device. Porque a palavra que nos escutamos É uma palavra parfaite É uma palavra de Moïse Quando eles olham a ver que a vida era boa Eles l'ont cachado Nós nos exhortamos Os pais de Moïse Quando eles olham a ver que a vida era boa Eles olham a cachado a vida Porquê? Porque eles olham a ver que a vida era boa Eles olham a ver a redenção de todo o povo Os pais de Moïse Se ele é destruído Os pais de Moïse 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 Porquê? Os pais de Moïse 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 Eu sou o senhor, no verdadeira fazer a pele Não, não escutei tua palavra, na hora que tu quer ir E eu sou para o senhor, que eu vou fazer o ministério com isso E eu te digo que nós somos maislebrando que esses gente Eu te digo que você não vai ter que eu falar o senhor E concorrhola que eu estou a ouvir a uma coisa que você quer ouvir Mas o senhor, que eu vou te ouvir, eu te digo que é essa essa palavra Que vai te ver, o senhor E até o senhor, que eu vou te ouvir o quarto E ele, o senhor, que eu vou te dar a liberdade E o senhor, que eu vou te dar a liberdade Quando eles encarguem os filhos, nós pensamos que foi que era naquele dia, que era uma liberação. Nós somos uma nova liberação, e disse que nós falquemos que nós somos mais eu. Nós temos uma liberação. Nós temos uma liberação. Nós temos uma liberação. Nós temos uma liberação. Nós temos uma derrata de Jesus Christ. é a palavra você sabe Deus lhe disse você fará quatro anos em esclavagem há quatro anos de servitude se você lise as escrituras os que os jovens são quatro anos não é poucos não é poucos é muito verdade imagina que nós estamos aqui em 2024 e que segundo a promessa de Deus a servitude a pris feir e quando a gente a gente vai se ensinar 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 e quando a gente vai se ensinar até em 2054 é isso não? mas aqui nós estamos aqui em 2054 imagina que em 2054 você está aqui em 2054 você está aqui em conta que em 2054 a promessa havia 400 anos não é contente que em 2054 é que você évolue é que você évolue é que você é em 2054 porque você tem 2054 e há muitos de pessoas dormindo nós aqui que são des habitantes mas eles não têm 30 anos agora que tem o dia nós temos 그럼 quando tem 2054 há uns eles não têm 30 anos e eu juntos são des pessoas liga nós estamos comùimos nós temos 30 anos que tem 20 meses outros há uns que nós somos A liberdade pode atender a lei que nós temos fixado. O Senhor, como? 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 Para atender a lei que nós temos fixado. Como? Não há o ministério da palavra. Porque se o que o tomo ali não vai exaltar. Ele não vai sair da servitude. Como? 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 Há 30 anos. Como? Execute IZOVS. Como? Como? Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. e nem saubera elezade jante não sairá da倒ia não o Valentê Láb Transmín? pois o que como distribui a liberdade e está bom a pressa de något Secrema quando não bêsse planta um problem você não soa aquele todo que chega directo nós, no antenão, tudo vaiOTT todos os grupos quem se levantaram e todo o já pequena escoltou Removemos muitos aqui entamuement e não sabemos que a palavra já feita lá pro uma camp Immediação trouvêsse fever Mas nós nos encontramos nas iglesias da Zan Porque nós nos encontramos na minha mãe Nós nos encontramos nos coutumes Nós nos encontramos na minha mãe E quando nós isso Senna veio há quatro e cinza, senna complet Mas vocês também não tinham como isso Mas agora, nós precisámos de 30 E senna disse Nós temos tudo aqui E para você? Nós nos encontramos nos pastores Nós temos a gente que o senhor Eu tenho que ter a palavra E agora, o senhor, o senhor Você tem que ter a convidado O senhor, o senhor O senhor, 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 o senhor Mas não há o ministério que se tornou o tempo de servidura Por que a relação do Deus não há mais uma amiga Não há algum bom pésicador Não há um bom pésicador Não há um bom pésicador Um ministério que está liecido É que você está certo. Você sabe que o que aconteceu em Egypto? Janto nós matamos um arreco. Nós disse que você ama não gerenciar o sangue do arreco. Você pode usar o depicted para o arreco. Mas é por isso que você está certo. Lá que o sangue passa, não que os arregam, a a i por a se matar o sangップ no não e colocando a paquilhas na sanité aquilo é colocando a paquilésia na na' pão nos alibos daqui mesmo não vou tomar o sang que há no cells a sequer a coisa daquiel daquina vinha vai levar até está na porta e como un homem é o poupé vamos utilizar o som os alibas são os alibos os alibos são os alibos são as 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 a os alibos daquias nós salamos partidão daquias e todo o salão vai levar a pané e o salão vai levar o pápido aqui vamos lá cede até o pápido que no Kenan o cedro é o o roi Ele sol مع os culturels. Por que então os cênts são os reis e reprens irem os cênt cứ色 forão. Cêntâs são os empacos. Vocês são os sobremes dos livamos e mais bonheures. Vamos falar sobre todos os mentiros de Deus do advent. Aqui nós temos o Gostcor, porque temos que chamar os sagos da facete. Vamos falar sobre os céntbros do dublado. Co sur watch de esse mundo. Por que elesаты no Ant bills �w. Mas então se chama Isopre mexicano. Os servidores são os servidores Os servidores são os esclaves Os servidores são os esclaves Mas não, você quer usar os ouquetes? Os ouquetes são os picos Os ouquetes são os picos Os exemplos são os rassemblados Nós vamos nos trempar no sangue Ele vai levar os sangueiros Ele vai levar os sangueiros Os servidores são os servidores Os servidores são os privados Os servidores são os ministérios da palavra Os servidores são os que prebem o o levo da croix Então, eu vou levar os santos O grande jovem lágrima , , . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. e a colheca a colheca e não vão não touchar as casas e não vão não touchar as casas e não vão sair hoje, na igreja de Deus a palavra é a perda a palavra que é parfaite o que é a palavra é a palavra é o que é a palavra é meu irmão, é meu irmão amém meu irmão ele não vai ficar muito bem não vai ficar muito bem Obrigado. Então eu vou dizer que vocês são muito sévêis Eu vou dizer que vocês são muito sévêis Isso é que a palavra de Maud Você sabe que os Egipteis Eles não amem os Hebreus Eles não amem os Hebreus Eles não amem os Hebreus A partir de ser fortes Eles continuam a causar os Hebreus Eles não amem 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 os Hebreus Eles falam os Hebreus Eles falam que eles têm um trabalho É uma das preocupações Eles vão dizer que eles são Os Anjos E seus Paios Eles não amem os Hebreus Nós somos Hebreus Nós somos Hebreus Isso será nosso trabalho Abram Berger Sara Berger Chaco Berger Chaco Berger Nós todos, nossa família Nós somos bergers Isso será nosso trabalho Nós dizemos que os Égyptianos não nos bergers Antes dos, uma palavra 지금 não beoquem Kalau você é berger Nós que os mentes tem a serments Não! Essa é a ver como nós não vivemos eu come seine afirmar Os mentes, ele krijessem que os mentes são as libras nosƏns Jesus Cristo é Erstas, o Jesus Cristo disse, e os profetistas são os anões de Deus. Os proches dos anão Humor Edirne. Os apôtres são os anão de Deus. Os confetistas são os anões de Deus. Eles tinham além disso. Na cantiga das cantigas é a disse que a primeira mulher sim, a primeira mulher é a que a mulher sentiu a classe de débit. E o que ele vai embora hoje, vai aprender. O que vocês estão passando? Eles estão passando. Vocês não vão passar por esse templo? Se você quiser seguir para o chamar? Os que vocês estão passando agora? Vocês estão passando agora? Eles estão passando agora? Eles estão passando aqui. Eles são os profetas. Vocês são os profetas? Vocês são Moisés? Vocês são os doam? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não No meu orgão. Ah, num2 em igreja o seus filhos. Não adocam a goleửais da pedaça. É porque nós dizem que quer dizer a um pecador de Cristo, mas quando a by violate o Criado, de ser car excusezником, contém a Option de Cristo. Ele se h rewards da Stück a Corante, Não, não, não tem um prazer, não tem um surround de combination. De Não se esqueça de não se amar. Eu não vou falar isso aqui. Vamos adorar aqui no país. Vamos adorar aqui no país. Adorar aqui no país. Se ter um sacrifício aqui. Vamos lá, os égipteis! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Nós somos abominas. Não podemos falar que eu não sou, eu não sou, eu não sou. Abominas contra os égipteis. Nós somos abominas. Nós somos abominas. Nós somos abominas. Simão é o pai de lá que ele pate. Ele nos entrega. Mesmo se ele for pressão. Mas sabe que é o agnão que você é. Não há que patei, Osali. Não há que patei. Mas eu, você pode viver a poder de Deus. Nós somos abominas. Nós somos abominas. Nós somos abominas. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Nós somos abominas. Nós somos abominas. Não há que a gente não compromete. Mas eles não simplesmente caminaram. Mas eles não têm que viveram a poder de Deus. Mas eles não conseguem a poder. Agora vamos lá de Pharaão. Você sabe, hoje, nós temos as iguas de Deus. Nós temos as iguas de Deus. Nós temos as iguas de Pharaão que não conhece José. Porque o faraão não conhece Joseph Ele que era o sauveu O faraão não conhece Joseph o sauveu Não tem que maltraita o frere de Joseph E não tem predigador como isso O faraão não conhece Joseph O faraão não conhece Joseph Não, não o faraão não conhece Joseph Isso é um doitinho bottle que estava morrendo Mas de faraão duitão everywhere E não a faraão aumenta Joseph Não conhece Joseph Ele que maltraita o povo de Deus Eles instaurem na igreja um sistema de guerre Nessem 26% pessoas estão poquerem E não está pin Trump cały mundo me show E Washington eles instaurem um time Acho que poriam É a palavra e a palavra, é a palavra. E a palavra, é a palavra, é a também uma graça de Deus. Ele é assim que não serafa em batu. Ou seja, meu Senhor, eu não tenho aqui mais agora. Mas sim, eu quero falar agora. Você não fará ninguém. O Senhor, vamos encontrar seu filho. O que você combina na minha bolita あなた of na pays a garantir que nem todo o sal. E Alobora é bocorderá e não conhece para Joseph. Paris 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 Mas, o ministro não é um homem de Deus Mas, está aqui mesmo, para descrever o mundo Isso é um disciple Não é um homem de Deus Os homens são feitas Who é o ministro que vai ouvir a boca fora de Felipe? Quando ele não vai ficar falando assim? Felipe vai ser disciple Aquele dia na cidade que está vivendo assim como Samaria Mas ele diz que ele não vai ficar Ele tem um homem de Deus Ele tem um grande doceito Ele fez um milagre Quando você vai dizer que você não é um homem de Deus Mas o Senhor Jesus Jesus nos conhece É o Espírito de Pharaon que não conhece Jesus Não, não sabemos que não conhece Jesus Não sabemos que não conhece Jesus Não sabemos que não conhece Jesus Que não conhece Jesus Para reconvitar as grâces de Deus Vamos ver que não conhece Jesus Lá você não conhece Jesus Lá você é o Espírito de Deus em nome de alívio de Deus a dizer que os irmãos que nós tivés em nome de alívio de Deus não conhece a Deus Deus, Deus é um nome de Nini Deus, Deus é um nome de Deus ele chassou os irmãos de igreja se faz a igreja porque a igreja é a igreja não tem a igreja os filhos que não conhece eles usam, eles não conhecem eles encontram das graças de Deus eles não não saibam Amém como essa mama como essa mamãe e agora esta é o homo como elas são . como elas são investidos em espíritos de diodrome que não conhecem mais especiais Não tem falta que eu s'en futei Eles espíritas de erros Que eles se esqueceram Que você se esqueceram Porque o filho prémio muito, Já tem que fazer mal ao cœur Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tu, senhor? Não se venha a vir com ele, meu irmão Já vem ao pensar que o senhor era um senhor Vamos lá, vamos lá! Amém. 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 o Senhor amém, o Senhor amém, sinto mais no Senhor amém. Vos irmãos são chamados de cristão, agora eles estão instalados dentro da igreja. A se eu mesmo está batida, nós temos quatro iglesias, hoje há muitas assembleias de sãs, e agora há uma iglesiça, onde somos santos. Hoje nós somos uma assembleia de sãs que são os principais sacrificatários. Aliás o Senhor amém, sendo santos e não são chamados para a cause. Ah, eles são divinos, os carrivos. Por outro, eles não têm um domínio. Na lei não ушou, ele sabe que que ele conte isso leve atrás über de que am alterna o nome do Jesus Cristo Lewis ou We interchange tá a corredorцию Fiquei comendo isso R Jefferson Ele é mor spend um desciação É uma pessoa que não quer que ele ganha A Deus A pessoa que 좋아요 Ele recebe um desistão Ele parecem o que derr 떠�a Ele sempre fez Foi qualquer coisa aquilo que não pode E eu vou ser o meu유ão e os meus soniores, ok? Ele disse ali no nome de Jesus Cristo. Que é o Senhor ter primo e Satan. Que é o Senhor ter primo. Que é o Senhor ter primo e eu. É o Senhor ter primo e eu. Eu fui rachetado a um grande prorro. Não é um homem de Energy. Que são os esclames de Jesus Cristo. Não é um homem de Jesus Cristo. Já tem um homem de Òtema. Que é um homem de Jesus Cristo. Como é o proclamar. Que eu conheço o foi que eu vi. Estamos indo para os homens, ti por sempre a essa situação de viver! A minha vida é priada a Deus, que vai ser fome para Deus, e que aí você deriva-me as opções de homens, e você quer mudar os homens? Você me cera o que não me corta, e eu não vou deixar para mim. Você deveria, não é assim? Você deveria me guardar da palavra. A gente não devemos decidir! Ele sabia em vocês que vocês se dominem em torno de vocês vocês vão lá com você, você vai lá vocês vão lá puxar a verdade você vai lá puxar a verdade eu vou lá puxar a verdade vocês vão lá vocês vão lá em campo vocês vão láados Amém Olá, meu nome é que eu estoum de mim na terra desse pessoal Mas porque é que é a doença de farão Não sei que farão dominou os gente Mas como eu estoum de mim que estão fazendo isso Vamos fortes de lá na vida do povo Se eu não me importo em meu Deus Eu estoum de Jéssie, Cristo está na liberdade Eu estoum de Jesus para ter a liberdade Eu estoum de Jesus para ter a liberdade Eu estoum de você mesmo para ter a liberdade Você pode acertar os mal deus Eu posso dizer, como eu disse, o mal... Então é para eles para a liberdade E que todos esses gente aqui estão fazendo Moís Quando ele guardou Pharaon E a ouvido A Bíblia diz Que Moís Quinta l'Egypte Sem sem ver A peur de la colère de Pharaon Como s'il voyait Dieu qui é invisible auprès de lui Como s'il voyait A Deus invisível Ele não havia peur de Pharaon E eu, oi, oi, oi E eu, oi, oi, oi E eu, oi, oi Eu me dê a des meios Eu Quem não vai Ei Se Ele Ele Se Ele E aí, seu pai, seu pai por mim. Temos que nos contar de mim comigo, se faz isso. Não é assim que? Como se ele faria de Deus que era invisível! Ele viguou todos os présensos da Egipto. A talibra, senão, Jesus! E não era aqui mesmo, mas ele sabia que você não queriam que o matou. Ele conseguiu como um princípio. Você não conseguiu que o boi a mal por causa da Egipto. Isso não foi o título que ele andava do Sinhal da Fale. Não há um outro que eu vou falar com o mundo. Eu tenho que fazer isso com a gente, mas não há o mundo. Isso era a prisão da Iggy. Tem aqui a gente que é a gente, Jesus. Não há um outro que eu vou falar com a gente. Não há um outro que nós vamos nos livros de Bocávána. Mas quando Deus vai abrir os olhos. Se não fazemos, vai me dar a fumação de Deus. Ele fez a vida pela cruz do Jesus Cristo. Ele fez isso com a gente agora. Ele fez isso com a gente. Mas ele fez isso com o que ele fez isso com a gente. Agora ele está balancando com as prisões de Jesus Cristo. Eu adoro adoro dessa história aqui. Eu cuelgo ensinamento de São Paulo. Eu decidi que os milagroso da Lisboa Field. Eu tenho agora um dia soube da Lisboa, eu tenho um falo racionalismo das Feires dos quartos do Filho da Lisboa do Filho da Lisboa. Eleirão da Lisboa da Lisboa. Eleirão da Lisboa do Filho da Lisboa do Filho, Eleirão da Lisboa do Filho deles está no canalizando os da Lisboa do Filho do Filho. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E aí Amém. Já oi. Já oi.